Fala, meu povo! Nesta sexta-feira, temos a lua crescente, passando pelo signo de escorpião. Então, como é que eu posso dizer? O babado, ele vai ser louco, tá? Pois grande tendência é ficarmos inculcados com assuntos mal resolvidos, isso pode acabar estimulando confrontos e desfechos, tá? Ou seja, ou resolve, ou resolve. Atividades como reabilitação, reforma, reciclagem, restauração estão em alta. E amanhã não é um dia propício para cirurgias nos órgãos genitais, bexiga, uretra, próstata, intestino, reto, garganta, tireoide e cordas vocais. Pela manhã, a lua estará em oposição à Marte, trazendo pitadas de ansiedade. Então, cuida do aparelho digestivo, pois pode dar azia, dor de cabeça, tá? Principalmente para quem sofre de gastrite. E antes de dormir, evita refrigerante, tá? Café, cigarro, tá? Pois pode aumentar a ansiedade. E atenção também para não se machucar, pois há chances de inflamações em cortes ou pontos, tá bom? E no período da tarde, as coisas começam a funcionar melhor. Principalmente aquelas que envolvem o intelecto, deixando o trabalho e as atividades bem mais fluentes, tá? Inclusive, se tu tiver algum trabalho que envolva atenção aos detalhes, aproveita, tá? E se tiver alguma reunião, ela vai ser muito produtiva, tá bom? Devido a essa facilidade dessa troca de ideias. E se você está gostando do conteúdo, gente, já se inscreve aqui, já me segue aqui no canal para receber todos os dias notificação, tá? E para quem quiser consulta, tá bom? Se você quiser consulta comigo no Tarot, tá bom? Já me chama lá no Zap, tá? Eu tenho diversos tipos de consulta, tá bom? Desde consulta por pergunta, até consulta por tempo, por temas, tá bom? Não precisa marcar horário, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau!